No rancho fundo bem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade Contam coisas da cidade No rancho fundo de olhar triste e profundo Canta as mágoas com os olhos rasos d'água Pobre moreno que de tarde no sereno Espera a lua no terreiro Tendo cigarro por companheiro De um aceno Ele pega a nave e rola E a lua por esmola Vem pro quintal desse moreno No rancho fundo bem pra lá do fim do mundo Nunca mais houve alegria nem de noite nem de dia Os arvoridos já não contam mais segredos E a última palmeira já morreu na cordileira Os passarinhos internaram-se nos ninhos De tão triste essa tristeza Enche de tédio a natureza Tudo porque Só por causa do morino O que era grande hoje é pequeno Para uma casa de sapé O que era grande hoje é pequeno O que era grande hoje é pequeno O que era grande hoje é pequeno No rancho fundo bem pra lá do fim do mundo Nunca mais houve alegria nem de noite nem de dia Nos arvoridos já não contam mais segredos E a última palmeira já morreu na cordileira Os passarinhos internaram-se nos ninhos De tão triste essa tristeza Enche de tédio a natureza Tudo porque Só por causa do morino O que era grande hoje é pequeno Para uma casa de sapé